Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Vou mostrar como fazer este lacinho de tecido para elásticos ou chuchinhas de cabelo com molde. E é muito fácil de fazer. Se gostar, carreguem gosto. E se não está inscrito, eu convido-o a inscrever e a ativar o sininho que está aqui por baixo do vídeo. E ao motivar, quando eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Antes de passar aos materiais que são necessários, vocês precisam do molde. Que o molde é este. E eu vou mostrar como eu fiz. E para fazer o molde é necessário um papel A4, régua, caneta, lápis e tesoura. Na folha, vou dobrar a meio. Dobrar novamente a meio. Esta lateral vincar com o dedo. Vou trabalhar agora com esta parte que está vincada, não a que está aberta. E da lateral para dentro, vou medir 1 cm. Medi 1 cm. Mais 1 cm para cima. 1 cm e faço um risco. 1 cm aqui e 1 cm aqui. Desta lateral para cima, 12 cm. Vou fazer só uma marcação, uma pintinha. 12 cm. E desta marcação dos 12 cm, eu vou marcar 5,5 cm. Pequenina a marcação. 5,5 cm. Dos 5,5 cm para dentro, vou medir 2,7 cm. 2,5 cm mais 2 tracinhos, 2,7 cm. 2,7 cm. E as marcações são essas. Agora é desenhar. Unir este pontinho ao 2,7 cm e do 2,7 cm para 1 cm. Arredondando. Vou arredondar com o lápis. Do 2,7 cm para o 1 cm. Fiz o traçado, vou arriscar por cima. Passei a caneta por cima. Vou cortar pela marcação. E vou abrir. E está feito. O molde é este. Que é exatamente como este. É muito fácil de fazer. Eu passei para um papel mais grosso, que é cartão. E vou precisar de 2 tecidos à vossa escolha. Onde possa caber um molde, um elástico, caneta de tecido, tesoura, alfinetes e máquina de costura. Os 2 tecidos vou juntar direito com direito. O molde vou colocá-lo por cima. Vou arriscar com a caneta de tecido. De seguida, vou alfinetar. Agora vou à máquina de costura. E vou cozer por todo. Em cima da marcação que risquei. E aqui no meio. Ou em cima ou embaixo. Aqui esta parte. Uma abertura para poder virar. Não esquecendo de arrematar início e fim. Já cozi em cima da marcação do molde. E deixei ficar aqui uma abertura para poder virar. Agora vou cortar o excesso. Aqui nesta parte onde tem a abertura não convém. Deixar ficar um espaço. E se vocês tiverem a tesoura de zig-zag. É ótimo para o caso dos rodondos. Se não tiver, tem que cortar o excesso. E depois então, com a tesoura normal nesta parte aqui do rodondo. Convém dar aqui uns pequenos golpes. Já cortei. Deixei ficar aqui mais um espacinho na abertura. Se vocês não tiverem a tesoura de zig-zag. Dão aqui uns pequenos golpes. Aqui só nesta parte do rodondo. E neste aqui também. Agora vou virar para o direito. Portanto, vou enfiar o dedo. E vou buscar esta última parte aqui. Este biquinho. E vou empurrar com este dedo para dentro. Para vir para fora. Vou virar o outro. E vou puxar. Agora vocês arranjam aqui o lacinho. Parte redonda com um pauzinho. Já está virado. Esta abertura. Vocês podem cozer este bocadinho à máquina. Como pode também fazer o ponto invisível. Ou colar com cola pano. Porque mesmo que cozam à máquina. Não há problema. Porque vai ficar tapado no elástico. Depois de fazer isto. É enfiar no elástico. E dar o nó. Arranjam aqui o lacinho. Vai ficar assim. Tenho aqui outros que eu também fiz. Para vocês poderem ver. Podem aproveitar o detalhinho que tenham em casa. Espero que tenham gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gostei. E deixe ficar no comentário. Muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos. 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 Beijinhos.